Vamos usar força e o poder Basta chegar, bora Levanta a cabeça e vê Vem cá, viva Sinta o que quiser, você pode ser Nesse mundo poucas coisas são certas Amor, sorte, morte, a vida que se leva Do sul para o norte, da Ásia, América Serra humano, o erro te liberta Seja o que tiver que ser Seja o que quiser Seja o que tiver que ser Seja o que quiser ser Bate a poeira Bate a poeira Bate a poeira Seja o que quiser ser Bate a poeira Bate a poeira Bate a poeira Seja o que tiver que ser Transcrição e Legendas Pedro Negri